Música Eu pensei que era meu amor, que era meu coração Eu pensei que o gato é feio, que eu seguir a sua paixão Eu pensei que eu dei sua casa, que eu tirei sua mão Mas parei, e noite eu quero te lhesão E eu não quero compromisso, quero namorar Saya por aí se eu não devolta Eu quero namorar amor, me medo Eu quero falar em sempre, mas eu quero te amar Quero mais, quero mais, eu quero te ajudar Eu quero loa, eu fai te dar, eu fai te dar, eu fai te dar Eu fai te dar, eu fai te dar, eu fai te dar Eu fai te dar, eu fai te dar Eu pensei que era meu amor, que era meu coração Eu pensei que eu guardo bem alto, seguir essa paixão Eu pensei que eu até a sua casa, eu tirei sua mão Eu não quero compromisso, quero namorar, sai por aí, se é hora de voltar Eu não quero namorar, amor de medo, se é uma aliança para estar moderno Eu quero mais, quero mais, sai todo dia, eu moro em galera, sai na bulia Eu tirei casado, eu tenho que parecer uma agonia Eu pensei que era meu amor, que era meu coração Eu pensei que eu guardo bem alto, seguir essa paixão Eu pensei que eu até a sua casa, eu tirei sua mão Mas parei, e não te quero, juro ele só Eu não quero compromisso, quero namorar, sai por aí, se é hora de voltar Eu não quero namorar, amor de medo, de uma aliança para estar moderno Eu não quero mais, sai todo dia, eu moro em galera, sai na bulia Eu pirei casado, entre com o parede, se é uma agonia Eu não quero compromisso, quero namorar, sai por aí, se é hora de voltar Eu não quero namorar, amor de medo, de uma aliança para estar moderno Eu quero mais, sai todo dia, eu moro em galera, sai na bulia Eu pirei casado, entre com o parede, se é uma agonia Eu não quero namorar, eu não quero namorar, sai todo dia